Obrigado, gente. Primeira coisa, agradecer a todo mundo por estar aqui, um dia longo, e agora vamos fechar esse dia maravilhoso, infelizmente, com um anticlímax, porque depois de tantos projetos legais, tantas explanações muito bonitas, talvez o que eu vá colocar não é tão bonito, eu não sei dizer porque eu vou colocar uma coisa que não seja tão inspiradora, apesar dos projetos que apareceram aqui serem de forma tão inspiradora, eu fiquei bastante tocado, inclusive, porque os projetos falam muito, como vocês perceberam, da organização do Recife, contam muito da história, que faz parte um pouco da minha história de vida, minha história de vida, que é uma opção que nós escolhemos, e conectam com o próprio tema do nosso coloque aqui, da nossa exposição, ócio criativo. Ócio criativo é um nome bonito para vagabundagem, vamos falar em português bem claro. Ócio criativo, como dizia meu pai, é coisa de vagabundo, vamos falar. Existe um certo conflito em gerações, e quando a gente fala em conflito de gerações, nós estamos falando de uma quebra de paradigmas, é muito importante colocar isso. Se ofensa, meu pai ainda está vivo, então é importante notar isso. Não só um conflito de gerações, mas estamos vendo uma diferença de estruturas econômicas. Antigamente havia um sonho, um sonho sobre o emprego, em ter uma profissão, em estar bem empregado, estar bem estruturado em uma corporação. E hoje isso não é só um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial, que o pessoal passa a ser como precariado. Nós temos uma modificação. Hoje um jovem bem qualificado, ele talvez ceda nas maiores faculdades do mundo, e não encontra esse emprego. O estar empregado hoje não é mais uma situação que traz essa segurança que trazia em gerações anteriores. Nós estamos vivendo uma mudança, quer queira ou quer não, uma mudança de paradigmas econômicos. E essas mudanças de paradigmas econômicos, eles trazem, quer queira ou não, mudanças de estruturas políticas. Quando nós falamos de democracia direta, como foi colocado, é uma ideia muito antiga. E ela é exercida, curiosamente, inclusive por quem tinha o direito ao ósseo. Para poder parlamentar, olha que nome interessante, eu preciso ter, o Sávio colocou muito bem, tempo. Precisamos desfrutar dessa coisa brilhante, que se desfrutava em Atenas, onde nasceu a democracia, de tempo para estar na pólis, sentar ali e discutir os futuros, não os futuros de uma nação, mas o nosso futuro. Então note que, quando nós estamos falando a respeito de um país, nós estamos falando a respeito de uma comunidade, seja ela com a tinga velha, seja ela da sua própria vida, seja ela do seu emprego, a variável tempo entra em questão. E o capitalismo sabe muito bem disso, né? A gente tem, entra, é dinheiro. Novamente, cai muito bem com a explanação. Dinheiro, troca, confiança. Em que ponto, agora vem a pergunta novamente, em que ponto da história da humanidade nós tivemos completamente atrelados à nossa forma de existência pelo quanto nós somos capazes de acumular este capital? De uma única forma de capital. Veja, é muito importante quando às vezes se perguntar quem é você? Nós respondemos isso em função de uma variável única, direcionada a uma forma única de capital. Quando nós temos várias formas de valor, vamos estender a forma capital para várias formas de valor. qual é o meu valor político, qual é o meu valor cultural e qual é o meu valor humano. Não é só o econômico. Mas a gente está muito ligado a uma contabilização do nosso próprio valor a essa questão. Nós costumamos agora acumular mais do mesmo. E acumulamos mais e mais e mais e mais do mesmo. Só que tem nascido, inclusive nas gerações mais jovens, eu estou beirando quase os 40 e vejo isso com muita... é muito gratificante ver na garotada isso, o valor de diversidade. É interessante hoje notar as pessoas querem um pouco, mais de tudo. Cada vez mais diversidade. E isso gera uma disrupção. Uma disrupção muito importante porque quebra uma lógica anciente. Não estou falando da lógica capitalista. Estou falando de uma lógica milenar. De muito tempo. Que não está só presente numa chamada maldição bíblica. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Bíblica. Não. Tudo é escasso. Nada. Não. Ninguém vai sobreviver. Ninguém ganha nada de graça. Isso é ensinado desde o momento em que a gente sai. E essa maldição passa para todos nós. No vestibular, em qualquer... Você nasce, acorda, pensando e o seu tempo vai desaparecendo. E o tempo não é o tempo do dia. É o tempo da vida. E você olha o relógio. Eu estou olhando para um agora, 12 minutos. E ele consome a cada instante. E isso é convertido depois de dinheiro. E você cede cada instante da vida. O Marcos Amaro falou uma coisa muito bonita. Se libertar disso é se libertar da maldição da morte. Eu conto que cada instante que passa daquilo é a instante da vida. E aí nós vamos ficando cabelo branco, barrigão crescendo, e a foice. E aí você pergunta uma coisa que é muito, muito importante. Um ponto vai nascendo os filhos, vão surgindo. Qual é o sentido disso? Sentido. Quando você olha para o dinheiro, aquilo ali, né? Ele, além de ter um significado de confiança, ele é um símbolo. Ali tem vários signos envolvidos nisso. Ele é até um trabalho artístico. Ele tem toda uma coisa, né? Se vocês lerem aquilo lá, o Douvé, tem toda uma questão que envolve um culto. Se vocês observarem bem, é uma coisa bastante interessante. Quando nós falamos a palavra cultura, nós estamos referindo, nós podemos fazer uma cultura, tanto uma cultura de ideias, quanto uma cultura de plantação. Nós temos que plantar coisas. E é muito interessante, porque a domesticação e o fato do viajar, né? Viajar é muito interessante, né? O viajar permite com que você irrompa, conheça novas culturas. E ao conhecer novas culturas, você sai, você se liberta, você quebra, você rompe, você deixa de estar preso nesse chão, nessa cultura. Você deixa de ser um lugar onde simplesmente plantam ideias na sua cabeça. E você passa a ser um ser humano mais livre. Você passa a ser nômade. Hoje, a gente luta contra uma coisa chamada o sedentarismo. A gente tem voltado para essa origem. E é curioso, porque todo trabalhador, olha como isso vai para o nosso inconsciente, sonha, né? Com as férias. E as férias, talvez, vai para o nosso inconsciente lá, na época que a gente era coletores, viajando. Agora, voltando aqui para o ócio criativo. E para aquela coisa besta, maluca, que vocês viram, né? O Marcelo fez uma apresentação divina, né? Ele falou, nossa, que projeto legal. Gente, projeto de renda básica, Zé Danilo. São trinta reais para cada pessoa em Coatinga Velho. Vou repetir um valor. Trinta reais. Todo mundo aqui sabe o que dá para fazer com trinta reais. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Isso não liberta o ser humano. Mas nós pagamos há cinco anos trinta reais para essas pessoas. Qual é o efeito desses trinta reais? dessas pessoas. O que pode trinta reais modificar na vida do ser humano? Eu vou dizer uma coisa que é interessante voltando para um cara mais doido ainda da Grécia, lá da democracia. Diógenes. Era um cara que ficava pedindo esmola para a estátua. Aí os discípulos dele se perguntaram, mas você é louco? Você é maluco? Por que você pede esmola para a estátua? Ele falou assim, é para me acostumar a pedir para quem não me dá nada e para quem finge que não me vê. Então, voltando para o Poussac e aproveitando que a Sara nos ensinou para estar essa lição que eu participei do workshop dela de ouvir, essa questão do adoxetocina. Veja que coisa interessante. Nós falamos do efeito que as trocas mudaram, receberam, o abraço. Vocês imaginam o seguinte, o que é você chegar para um ser humano e falar um ser humano que ninguém nem olha na cara e pegar, tirar 30 reais do bolso e falar tá aqui, é seu. Mas se é o meu por quê? Porque nós somos iguais. Porque eu estou investindo em você porque você é um ser humano. Mas olhando para ele, não é dar com esmola. Porque esmola a gente sabe que tem. E que dá, projeto assistencial não serve para nada. Serve para modificar e criar relações de poder. Nós temos que criar relações horizontais em rede e emancipação. Essa é a diferença. Nós estamos falando então, então, novamente, é importante notar que a forma como se dá talvez seja muito mais importante do quanto e o quê. Porque, na verdade, se o ser humano ele é respeitado como tal e esse processo seja realizado não só como capital dinheiro, mas como capital cultural e político, isso realiza um processo de transformação de respeito. Isso gera uma nova forma de realização de política. E é isso que nós estamos falando em rede. Isso pode gerar novas formas de construção, vejam só, de redes de proteção descentralizadas. Isso são verdadeiras revoluções na forma de fazer política de proteção social, de seguridade, falando em outros níveis. Mas agora, para aqui colocar... Ah, já deu tempo? Então eu vou encerrar aqui de uma forma mais... Ah, não, ele só saiu. Seis minutos. Obrigado. Então eu vou... Mas, de qualquer forma, a questão que eu quero colocar para vocês, já que eu tenho ainda seis minutos, vou continuar incomodando vocês mais um tempo, falando de um ponto que é muito importante, que não é a transformação que nós geramos no local, quando nós realizamos um projeto social, mas é a transformação que o projeto social realiza. Quando nós nos abrimos e nos entregamos para realizar esse projeto. Quando nós tivemos a oportunidade de ir até lá e renunciar a muito do que eu e a Bruna, que também realizam isso, deixamos de viver em São Paulo, fomos viver em uma comunidade carente e sentir, porque saber, quando nós falamos em conhecimento, aqui foi muito falado em conhecer. Conhecer, dentro do latim, envolve saber, sabor. Uma coisa é você falar eu conheço, outra coisa é você sentir na pele. O sentir, uma coisa é você falar ele sente fome, ele sente frio. E outra coisa é você sentir fome ou sentir frio. São duas sensações completamente distintas. E você passa a se identificar de uma forma completamente diferente. Quando nós começamos a realizar o projeto, nós, por exemplo, fizemos alguns estudos. Estudos, exatamente como o Pousac fez. Por exemplo, nós temos esses projetos que foram passados aqui da renda básica, eles foram, são estudos dos quais, digo de passagem, nós nos orgulhamos bastante. Estudos que levantam de que forma as pessoas utilizaram dinheiro se elas gastaram em pinga. Porque, lógico, eles se perguntam. Em que ponto? Lógico que as pessoas, nem todo mundo responde adequadamente. Dentro de um sistema, cada pessoa vai responder de forma diferente. Tem as pessoas que tentam levar vantagem. Isso é óbvio. Uma construção de dentro do sistema, como as pessoas operam dentro de uma confiança dada incondicionalmente, as estruturas, as reações particulares, elas são próprias. Mas como o sistema, qual foi a reação dessas pessoas? realmente funciona. E hoje eu tenho até vergonha de falar para vocês como naquele momento eu pensei que era necessário fazer estudos para saber que nós, seres humanos, quando nós trocamos confiança, nós respondemos com confiança. E ainda hoje, dentro do meio acadêmico, se pergunta que nós precisamos de variáveis controle para saber se realmente os resultados obtidos são válidos. Ou seja, não, talvez nós não sejamos dignos nós como seres humanos. Ou talvez eles, né? Porque tem o nós e o eles. Será que nós estamos falando das nossas pessoas? Isso não é uma pergunta muito curiosa, né? Porque a gente nunca aplica será que eles somos nós? Quando a gente se refere a uma pessoa em estado de carência, nós não aplicamos o comportamento delas como o nosso? Será que nós estamos falando como iguais? Será que como nós falamos de pessoas, nós nos referimos todos como iguais? Ou nós aplicamos o conceito do julgamento do preconceito? Tirando toda essa roupagem do julgamento e do preconceito, supondo que nós todos sejamos iguais, será que quando nós damos confiança, nós recebemos confiança de volta? E é possível, e é a pergunta, a pergunta melhor, é possível estabelecer toda uma nova economia baseada não em sistemas de regulação de autoridades centrais, mas sistemas autorregulados, P2P, política e economicamente, sistemas como o Bitcoin, o Governo, e experiências como o Guatinga Velho, demonstram que isso, sim, é perfeitamente possível, e não só em países altamente desenvolvidos. uma das pesquisas que eu faço questão de salientar foi um estudo feito pela Faculdade de Economia de Basel, em que o Guatinga Velho apresentava índices de capital social, capital social que é o capital necessário de reciprocidade, o índice de reciprocidade que as pessoas têm, que é base do desenvolvimento de mercado, como a Desmit colocou, são a base de onde vai se desenvolver o capital econômico, e o Guatinga Velho era maior do que muitos países da Europa. Uma questão que é muito importante e aí entra que independe se somos ricos ou pobres, a questão está num ponto que é fundamental, que é chamado liberdade de dizer não. E aí entra a troca do paradigma da economia, da abundância e economia da escassez. A questão não é o quanto o outro indivíduo é rico ou não. A pergunta que a gente precisa nos fazer é eu tenho condição de simplesmente dizer não a esse trabalho e escolher aquele trabalho que eu realmente quero fazer. Eu tenho essa condição de fazer. Eu não só porque eu tenho condições de me sustentar essa separação entre o que eu quero fazer e o que eu tenho para sobreviver. Eu ter a condição de sobrevivência separada da minha condição de trabalho do que eu realizo do que eu crio não precisar para criar ser obrigado a é a coisa mais fundamental talvez o salto mais fundamental para o desenvolvimento humano porque nós não precisamos ser obrigados a base de shibata nós não nascemos com os senhores nem no céu e nem na terra para nos obrigarem a seguir em frente existe sim uma coisa que nasce de dentro do ser humano e que nos faz nos movimentar e que nos dá força de nos conectar e essa força está ali não só não vou dizer nas moléculas para mim elas nascem antes das moléculas elas formam as moléculas eu vou ter muito mais mais profundo ela está dentro ela dá forma à matéria e essa força que eu digo para vocês é o que faz acreditar profundamente na questão da renda básica e digo para vocês que eu não tenho medo do ósseo porque o ósseo é a base de onde o ser humano descansa e nasce para a criação era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês a respeito do ser humano de hoje agradeço muito a presença e a paciência de todos obrigado obrigado